E o Partido Republicanos anunciou ontem o nome de Érico Musso, o atual presidente da Assembleia Legislativa, como pré-candidato ao Governo do Estado. Em entrevista coletiva na tarde desta segunda-feira, no auditório do Hotel Senac, em Vitória, o presidente nacional do Partido Republicanos, deputado federal Marcos Pereira, lançou a pré-candidatura do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Érico Musso, ao Governo do Estado. Há um clamor do setor produtivo, há um clamor também das lideranças políticas por quem nós nos reunimos hoje na Assembleia Legislativa, pessoas do partido e de outros partidos também, para que nós pudéssemos fazer então esse lançamento da pré-candidatura do Érico Musso ao Governador do Estado do Espírito Santo. Em entrevista, Érico Musso falou sobre o que pretende fazer nas eleições do ano que vem. Ouvir os capixabas, eu acho que o que nós precisávamos era desse aval da Executiva Nacional, juntamente com a Executiva Estadual, para que a partir de agora, deste momento, a gente possa percorrer os 78 municípios capixaba, ouvindo, dialogando, ouvindo as pessoas, sobretudo as pessoas que estão na ponta, que estão passando as dificuldades, as necessidades, para que possamos construir um projeto coletivo em favor do Espírito Santo. O presidente nacional do Republicanos destacou também sobre o que o partido irá trazer de novidade nas eleições de 2022. Nós temos aí o exemplo da Prefeitura de Vitória. O prefeito tem feito um excelente trabalho. Ele recebeu a Prefeitura com uma capacidade de investimento de apenas 10 milhões por ano e hoje tem o lançamento de um programa de investimento de 1 bi. Nós poderemos, com certeza, replicar isso para o Estado, essa forma de gestão com eficiência. Além disso, também foram citados dois nomes para possíveis candidatos ao Senado. O ex-prefeito de Colatina, Sérgio Meneghelli, e também o deputado federal, Amaro Neto. Temos aí o nome do próprio Amaro Neto, que está como pré-candidato à reeleição, mas que figura bem nas pesquisas para o Senado. E tem também o do Serginho, ex-prefeito de Colatina, que também figura bem. Um dos dois poderá ser candidato. O anúncio foi feito ao lado das principais lideranças do partido no Estado, como o prefeito de Vitória e o deputado federal, Amaro Neto. O partido está buscando ter nomes qualificados, não só na Câmara dos Deputados, como também no Senado Federal. Pelo nosso trabalho, pelo Espírito Santo e pelo recall de televisão e das pessoas me conhecerem, já de deputado estadual, de ter disputado a eleição na capital Vitória, meu nome aparece como um dos postulantes. O presidente Marcos Pereira, ele coloca o nosso nome à disposição. A gente, nesse primeiro momento, segue fazendo o nosso trabalho na Câmara Federal e no momento oportuno, até porque temos a pré-candidatura do Eric ao governo do Estado, aí sim será discutido uma candidatura minha ou do Serginho na chapa para o Senado Federal. Estamos a menos de um ano das eleições e as movimentações políticas já começaram as articulações. O senador Fabiano Contarato, ele anunciou que vai deixar o Rede Sustentabilidade e anunciou a sua filiação ao Partido dos Trabalhadores, o PT. A informação que a gente tem é que ele também deseja disputar o governo do Estado do Espírito Santo ou até mesmo uma vaga, na verdade, somente a vaga do governo do Estado. Hoje ele está como senador, tem um mandato de oito anos, mas a intenção seria mesmo disputar o Palácio Anchieta.